Desde o início nós temos dedicado muitos esforços para poder entregar para a sociedade os melhores testes e a capacidade da realização dos mesmos. A capacidade que a Fiocruz teve de receber a competência para realizar a identificação do vírus quando ele entrasse no Brasil, preparar os outros laboratórios para ter essa competência e produzir os testes, essa atuação no campo do diagnóstico foi uma atuação fundamental para o início do enfrentamento da pandemia e se mantém crescente, na verdade. Ela não mantém o mesmo nível de protagonismo, ela ainda cresceu. Primeiro nós temos um laboratório de referência, que é o responsável pela validação, padronização dos protocolos para a testagem desse coronavírus. E ele tem a função de não só difundir esse conhecimento, mas de avaliar todos os insumos que são utilizados no Brasil. Então esse é um papel muito importante. Qualquer dúvida, qualquer caso discrepante, qualquer dificuldade, o laboratório de referência é que vai resolver. E antes disso, antes dessas dúvidas, ele vai distribuir a competência e os treinamentos necessários. Esse é um dos papéis. O segundo papel importante foi baseado na nossa capacidade industrial na produção de testes moleculares. Nós já produzimos testes há mais de 10 anos e em condições de boas práticas de fabricação, em duas unidades, uma unidade em Curitiba e uma unidade no Rio de Janeiro. E essa competência industrial foi rapidamente mobilizada para o desenvolvimento tecnológico de um produto, num tempo recorde, e também para a produção desse produto de uma forma rápida e acelerada. Nós, em menos de dois meses, estávamos produzindo por semana o que era a nossa produção anual. O número da testagem sozinho não vai resolver o problema, mas é importante que essa ferramenta seja usada com inteligência. Nesse ponto, ainda, a testagem massiva é a ferramenta mais importante. Então, nós continuamos e, na verdade, estamos batendo nossos recordes de auxílio ao Ministério da Saúde em relação à testagem. Aqui na Fiocruz, nós somos capazes de produzir mais de 7 milhões de testes e diagnósticos, com uma capacidade que pode chegar a produzir quase que 1 milhão de testes por semana. Esses testes foram distribuídos em todos os estados do Brasil, inclusive, parte desses testes foram direcionados a alguns países do território latino-americano. Cerca de metade dos testes que estão sendo realizados hoje na rede pública estão sendo realizados nas centrais que foram preparadas pela Fundação Oswaldo Cruz. Primeiro, foi um grande desafio estar trabalhando com uma equipe na presidência nesse enfrentamento. Uma grande responsabilidade. Mas também é um grande orgulho. A gente viu a confiança que a sociedade teve na Fiocruz e eu acho que essa confiança é dada porque é uma instituição respeitável pela sua história. E essa história é baseada no uso do conhecimento científico e na transferência do conhecimento para que a sociedade se aproprie desse conhecimento. E nós tivemos aí um esforço muito grande de muitos colaboradores, né? Na testagem, estão trabalhando mais de 400 pessoas, novos colaboradores. Estão trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, em 3 turnos. E fizemos o mesmo na produção. Hoje nós estamos numa situação nova de estarmos já convivendo com a pandemia há muito mais tempo. Temos uma base científica melhor, temos uma base industrial mais forte. Mas continuamos ainda enfrentando um enorme desafio de saúde pública. Nós nunca enfrentamos uma situação tão grave, mas nós nunca estivemos tão preparados. E a Fiocruz, com o seu sistema de inovação, que vai desde o conhecimento básico, passando pela atenção à saúde, passando pelas fábricas, foi protagonista em todas essas áreas. Então eu acho que ter uma instituição como essa é um orgulho para todos os brasileiros.